Estou aqui no Rio Aquidauana, no domingo, acabando a pescaria, eu vi essa família aqui, olha que maravilha! Eu costumo falar assim, todos nós temos capacidade, olha só essa família, que maravilha! A criatividade, o pai ensina o filho, a esposa, tudo, que maravilha! Esse é um exemplo, que todos nós somos capazes, olha que família bonita, no domingo, curtindo, de boa! Como é que é o nome do senhor? Nome! Parabéns, seu Lorival, e a senhora? Como? Laurinda! Parabéns, Dom Laurinda, e o menino? Gustavo! Parabéns, Gustavo, e você, campeão? O William! Ô William, Deus abençoe vocês, parabéns! Wendel, Deus abençoe vocês, muito chique! Tchau, Wendel, tudo de bom para vocês!